Fala galera da PH! Aqui é o Lorde Novaise e eu vim apresentar pra vocês o Lorde Novaise Jr. Um papercraft de aprendiz que a minha namorada fez pra mim. E ele me prometeu que quando ele pegar nível 45, ele vai virar super aprendiz e vai seguir os passos do pai. Fiquei sabendo que lançou o nível 160 para os super aprendizes. Pode esperar que eu vou voltar e quero ver quem é o puto que vai pegar antes de mim. Vou voltar a jogar e vou fazer uns vídeos de UP e de MVP. Já tenho dois vídeos prontos, inclusive, pra lançar em breve. Tô sumido mesmo, porque tô envolvido com um projeto novo, que é o NerdBloid. Um canal voltado para o mundo mobile, com notícias, artigos e gameplays. Dá uma conferida e se gostar, curte lá. A gente tem página no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Vine, no Medium, no Ilo e na porra toda. Eu duvido tu achar uma rede social que a gente não tá lá. E a gente tá esperando o lançamento do Ragnarok Mobile, pra fazer review e vários gameplays no NerdBloid. Pra quem não sabe, é um jogo que promete ser a próxima geração de Ragnarok. Ele parece ser extremamente fiel ao original, tá muito bom. E eu vou deixar um link na descrição pra vocês darem uma conferida. Um abraço pra todos esses reais. E as outras classes que se fodam. Que excelente!